Esqueçam os leões, os reis da floresta. Esqueçam os leopardos, os mais astutos e inteligentes da espécie. Esqueçam as cheitas e guepardos, os mais velozes dos felinos. Esqueçam também os elefantes, os maiores e mais fortes animais da África e da Ásia, se não do mundo. Esqueçam as hienas, com uma das mordidas mais brutais do reino animal. Podem esquecer os crocodilos, gigantes aterradores da pré-história. Os rinocerontes, verdadeiros tanques blindados com chifres. Esqueçam-os. Enfim, esqueçam mais uma vez as najas, serpentes extremamente venenosas. O animal mais brutal, perigoso e letal da África para os seres humanos, de que se tem notícia, parece inofensivo e dócil. Hoje apresentamos Hipopótamo, o animal mais agressivo e estressado da África. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Com o nome de significado cavalo do rio, o Hipopótamo está mais para um porco gigante. O fato mais curioso sobre o Hipopótamo é que seus parentes vivos mais próximos são as baleias, os golfinhos, enfim, os cetáceos. Eu não entendi o que ele falou. Família, vocês sabiam que o Hipopótamo é considerado como um animal pré-histórico? Há relatos de fósseis encontrados do animal que datam de 16 milhões de anos atrás. Antigamente, ele era designado como cavalo marinho e até como peixe-cavalo. Será que é só o YouTube a mim? Hein? Não sei quanto a vocês, mas pra mim, o Hipopótamo parece mais um barril gigante com uma bocona enorme dotada de caninos imensos e ameaçadores. Com cerca de 3,5 metros de comprimento e 1,5 metro de altura, seu peso pode chegar entre 1,5 tonelada a 3 toneladas. Olha isso. Só perdendo para os rinocerontes brancos e indianos e os elefantes. Sem contar que sua couraça é dura e quase impenetrável e as garras ou casco são bem afiadas. Então, com esse tamanho e peso todos, o nosso amiguinho aí é considerado como o animal mais perigoso da África, levando em conta ataques fatais ou agressividade contra os seres humanos. Ora que é um tanque de guerra em forma de animal, o bicho é bravo mesmo. Bravo, louco e estressado por natureza com aquela pitada a mais de bipolarismo, extremamente agressivo e territorialista. Só para se ter uma ideia, até os temíveis crocodilos não põem cara com o hipopótamo. Há diversos relatos e imagens de hipopótamos acabando com os crocodilos que entraram na sua área. Já vi imagens dos angados salvando zebras e outros bichos que haviam sido capturados pelos crocodilos e ainda dando uma coça no crocodilão. Olha isso. Caralho, mano, que é bravo. Em contrapartida, já vi também ele acabando com outros pobres dos animais que entraram na sua área. Família, em resumo, nenhum animal põe cara com o hipopótamo. Eu acho que só os elefantes o encarariam de frente em batalha e sairiam vencedores. Os outros animais ganhariam um ou outro confronto em raríssimas vidas. Não! Então fica a dica. Para nós seres humanos, o mais seguro ao visitar a savana africana é observá-los de longe, já que o perigo está na aparência engraçada e inofensiva deles. Vai vendo. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.